Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Oi gente, meu nome é Bruna Eu sou da medicina da PUC Eu tô no quarto ano Tô aqui na quarentena gravando um vídeo Pros meus profissionais do Garrancho Porque eles foram muito, muito, muito especiais Principalmente pra eu conseguir conquistar esse sonho Que era estar no caminho da formação médica O Garrancho foi um lugar muito especial pra mim Passava as minhas tardes lá E sempre me sentia muito em casa, muito acolhida São professores muito especiais, muito competentes Eles me presentearam com muitas coisas Além da minha aprovação Eles me deram esse estetoscópio lindo Que foi meu primeiro estetoscópio Quando eu fiquei em primeiro lugar no simulado É uma experiência única Quem puder fazer parte do Garrancho Deveria escolher isso pra sempre Coração de estudante Há que se cuidar da vida Há que se cuidar do mundo Tomar conta da amizade Alegria e muitos sonhos Espalhados no caminho Vértices, planta e sentimento Olhas, coração Juventude e fé Vértices, planta e sentimento